É aqui, aqui mesmo, na rua Jacarandás que ela mora. Um ainda tímido pé de IP amarelo e um enorme pé de jambo anunciam que ali é a morada dela. Dela, a Dona Olga. A Holguinha, como é conhecida carinhosamente pelos mais chegados, mora em Coqueiral de Aracruz há pouco mais de dez anos. O curioso é que grande parte das ruas deste bairro tem nomes de árvores. Árvores resistentes como o Jacarandá e o IP. Madeiras nobres, assim como o nobre é a nossa homenageada, que com a resistência das madeiras de lei envelhece com saúde e sabedoria e nos honra ao nos convidar para comemorarmos juntos os seus 90 anos de idade. A história de Alguinha começou muito antes. A eles, nossa gratidão. Olga nasceu no dia 3 de outubro de 1926. Foi numa fazenda no interior de Itaguaçu, primogênita da família de Silvestre Rossi e Cezira Lievori. E essa menina cresceu em Baunilha, distrito de Colatina. E no dia de São Sebastião, se casou com Delque Foreque. Tão belos. E nessa parceria de longa data, teve oito filhos. Sete mulheres e um homem. E esses filhos logo se casaram e fizeram seus ninhos em outras bandas. E a família, é claro, cresceu. E Alguinha daqui da rua Jacarandás também alçou seus voos. E voou, voou, voou. Amém. 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 Pousou em frente ao castelo, viu as muralhas, mas não viu a careta dos filhos e sempre muito bem acompanhada. Pausa para hidratar. Dá uma mãozinha aqui. Dá duas mãozinhas aí. Um bracinho também ajuda. Olha a rotina de Alguinha para ter toda essa energia. Duas vezes por semana, pilates. Para a direita, para a esquerda. E suas andanças continuam. A moça da janela no coreto da praça. E de repente o arco-íris veio de presente. Vem logo que o arco-íris está sumindo. Ela é o tesouro maior dessa mina. Quis ver o que tinha lá em cima. Não é que ela descobriu o que tinha? Um ninho de passarinhos. Visitou igrejas. Visitou igrejas. E nessa paisagem. Acompanhando os filhos na caminhada. Pausa para outro lanchinho. Que segredinho é esse? E riram quando se viram fotografadas. Para onde olham? O que tem aí? Também quero saber. Hum, estão olhando para aqui mesmo? Tão curiosa. Depois perguntam por que os filhos bebem. Companheiro inseparável esse socador de alho. De que tanto riem? Lindas. De que tanto riem? Lindos. Estar em companhia de Alguinha é pura diversão. Fé, inabalável fé. E foi essa fé que fez Alguinha realizar mais um sonho. Comemorar seu aniversário de 89 anos em Fátima, Portugal. Desejo realizado. Alguinha esteve lá. E teve neta que saiu da Suíça. E neta que saiu de Paris. Para comemorar os 89 anos de Alguinha em Fátima. Muita emoção. No lugar do bolo, bacalhau e um bom vinho. Alguinha também foi ao santuário de Santa Paulina, em Santa Catarina. Muita fé. Pausa para o cafezinho. Olha o biquinho dela. Mama e o mar. Que parceria linda. Quantas confidências. Delícia de abraços. Fufufi, fufufi, fufufi. Imitando o toque do telefone. É assim que ela, sempre alegre e sorridente, segue para atender o telefone. A imama atende e diz. Pronto. Adoro um telefonema com boas notícias. Pausa para um lanchinho. O arquinho. Esse é inseparável. Quantos já passaram por esses lindos cabelos? Boquinha cheia. Agora não posso falar. Você fotografou? Fazendo uma das coisas que mais gosta de fazer no dia a dia. Quando mama some de dentro de casa, onde procurá-la? É claro, no quintal, no jardim. É lá que ela está. E chega a hora da colheita. Em casa de italiano, não pode faltar taia dela. E mesa farta. E, claro, cheia. Mama sempre que pode, está com eles. E essas três. Em cada reencontro, muito amor. Quando podem, se juntam. Aqui e ali. E se divertem. Ela está em todas. Que maravilha. Adoro uma reforma. E uma pausa para o cafezinho das três da tarde. Curiosa. O que será que eles estão vendo? Será que vão me mostrar? Oba! 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 Agora eu também posso ver. Olha aí! Olha aí, Elci! Olha aí, Edília! Tão moderninhas! Pausa para provar uma caipirinha. Mãe, só provar, hein? Mamãe e seus filhos, ora com uns, ora com outros, e com outros, e outros, e outros tantos. No começo era assim. Depois, foram crescendo. E ela entrou na brincadeira quando a neta passou no vestibular. Talvez desejasse fazer isso com todos os netos que passaram. Família com muita gente funciona assim na hora da foto. São dois. São três. Espera por mim. São quatro. Opa! São cinco. Tem um netinho junto. Olha só. Agora a Nora se juntou também. E o bando vai crescendo. Vai crescendo. E mais, e mais. Preparação para mais uma foto. Agora sim! Pausa para uma laranjinha após o almoço. Sagrada laranjinha. Alguinha adora. Quem da família herdou esse dedinho tortinho? Quem? Mostra aí. Jambeiro vazio? Nem pensar. Não pode. O jambeiro é o palco de nossas festas. Quase um confessionário. E mamãe gosta dele assim. Repleto. De frutos. De flores. Mas principalmente repleto. De gente querida. Ah, se esse jambeiro falasse. Capelete ou anuline? Capelete ou anuline? Oh, dúvida que sempre me acompanha. Sei que nessa família, fazer o próprio capelete vem de longa data. E neste aniversário, Alguinha fez questão de fazer os capeletes para servir aos seus convidados. É claro que contou com a ajuda, né? É claro. Agora, Alguinha passa para você, especialmente para você, a receita do anuline. Ovos, caipira e um pouquinho de água, só. Trigo. Tudo. E mãe, essa receita foi a senhora que inventou? Não, essa receita da minha bisavó passou para minha avó e da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. Ah, e é uma delícia, né? É uma delícia. É experimentada. Segredo de família. Irmãos queridos de Alguinha. Esses dois parecem que estão discutindo futebol. Mais que nada. Estão é confirmando que tem a melhor sogra do mundo. E este brinde especial com a filha que mora com ela há quase dois anos. Que parceria. Nossa gratidão. Nossa gratidão. Feliz aniversário, mama. Feliz aniversário, Olga. Feliz aniversário, Alguinha. Feliz aniversário, vovó. Feliz aniversário, bisavó. Feliz aniversário, tia. Feliz aniversário, amiga. Feliz aniversário. Porque você é demais. Mas, feliz aniversário! Feliz aniversário! Quero primeiramente agradecer a Deus por ter chegado a essa idade. Primeira... não, aí já errei. Começou outra vez? Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui muito feliz no meio da minha família. Meus filhos, netos, gêmeos, nora, amigos, parentes, todos que estão aqui para me homenagear. Ficou bom assim? Nós te amamos! Amém! Nós te amamos! Eu também amo toda a minha família. Muito, muito mesmo. Estou muito feliz. Graças a Deus! Obrigada, mãe! Obrigada, mãe! Mul esto... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.